Música Opa, e galera, beleza? Bom, hoje estou aqui também com Carlos Ruas, autor deste projeto aqui. Um sábado qualquer, Deus, por detrás das câmaras. Opa, e aí gente, tudo bem? Sim, eu criei Deus e criei o Lúcio também. E todos os outros deuses. Quando conheci esse projeto, eu fiquei curioso sobre a questão, como você está retratando a questão, até mais que religiosa, que a gente sabe que é uma questão muito perigosa. Até hoje é um assunto difícil, é um tabu, você falar, envolver religião dentro de coisas artísticas, diferentes. E gostaria que você comentasse um pouco sobre essas questões. É, é um tabu brincar com religião, é um tema bem delicado. Eu me sinto na corda bamba com uma vara. Um lado, eu não posso atender nem muito para o lado ateísta, nem muito para o lado religioso. Eu tento ficar no meio, porque eu consigo fazer com que cristãos e ateus riam da mesma piada. Isso é um feito para mim, isso é um feito. Então, por isso que eu tento ficar em cima do muro. Eu não estou aqui para falar se Deus existe ou não existe. Eu gosto de brincar com a situação. Então, as pessoas veem isso e acabam aceitando a piada. Porque eu não estou ofendendo a fé alheia. Eu não estou aqui para dizer se Deus existiu ou não. Isso aí é com vocês. A minha ideia é brincar com a situação. Faço um boteco dos deuses mostrando a diversidade religiosa. E Deus representando cada religião. Então, por eu brincar com todas, as pessoas estão aceitando isso de uma maneira positiva. Mesmo os mais religiosos. Interessante. Uma coisa que é legal, é quando eu vi alguns charts, algumas ilustrações, você sabe o que está fazendo. Você sabe a ideia. de poder brincar com o público e também, digamos assim, provocar mesmo um riso. Porque a gente sabe, hoje em dia, escrever piada, escrever humor, é super difícil. Sim, porque estamos em tempos muito polarizados. Exatamente. Então, a pessoa já lê a piada, ela já te coloca em uma categoria que para ela defende isso. Ah, então você é isso, então você é aquilo, porque você defende isso, você está criticando. Tipo, um desenhista, um chargista, ele tem que criticar tudo. Seja esquerda, direita, seja ateu, seja cristão. Ele tem que criticar tudo, ele tem que estar aberto a isso. Só que hoje em dia, se você critica a esquerda, a direita fala, a esquerda fala, você é de direita. Você critica a direita, a direita fala, a direita fala, você é de esquerda. É complicado esses tempos, porque são muito polarizados, e as pessoas te catalogam rapidamente. Eu me esforço para não me colocarem dentro de uma bolha. Mas sim, são tempos delicados para se fazer humor. Exatamente. E é interessante a gente começar a parar com isso e ler mais o assunto, entender uma coisa, nós não estamos em tempos de guerra. A gente está vivendo em tempos na qual a gente tem que refletir e começar a mudar esse pensamento. não revolucionar, mas sim evoluir o pensamento em relação a isso. Porque a gente sabe, viver de arte, viver desse tipo de coisa, não é tão simples. Agora também enfrentar esse tabu, é mais complicado ainda, mas também, eu vejo que você está enfrentando esse desafio com muito bom humor, com muita inteligência. isso que eu acho legal. Sim, não é fácil viver de arte no Brasil. O Brasil, infelizmente, não estimula muito o setor artístico. Nós temos uma safra maravilhosa de brasileiros criativos, cheios de ideias, mas pouco incentivo do Estado a isso. E também, ser um Estado, o artista tem dificuldade, é complicado isso. Então, eu já me sinto privilegiado de conseguir sobreviver de arte e sobreviver também com os meus padrinhos. E a minha arte são os meus padrinhos. Não sou pastor nem padre, mas eu ganho dinheiro em nome de Deus. Amém. Isso que é legal. E aí, acompanhe o trabalho dele nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na descrição. Oi? Fala sobre as suas redes sociais. Ah, bem, para quem não conhece, eu sou o Carlos Juas, eu brinco com os deuses e minhas redes sociais é só você procurar um sábado qualquer. Um sábado qualquer, seja no Instagram, seja no Facebook, seja sei lá em qual rede, o YouTube, procura um sábado qualquer que você vai encontrar. E aposto que você vai achar bem interessante. Maravilha. Curtam, espalhem, compartilhem. Vão lá na Póias e no Padrinho que isso é muito importante para poder fazer conteúdos como este aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau. 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 Amém.